Me transfere Eu obtive o âmbar Excelente Só uma pergunta O que você planeja fazer com isso? Eu não pago você Para fazer perguntas Você só precisa saber Que um novo dia está raiando Uma centena dará a vida Para que um possa viver Eu estou acelerando essa mudança Então, estamos falando de milhões de baixas Bilhões Que ambicioso Vamos mudar a rota Agora É, no PC dele até está uma foto Da Xcela Ele ia começar a sondar ela Provavelmente, né? Rapaz 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 Olha Eu curti bastante, cara Eu curti bastante Acho que é o Ó, a música É, não é? É, não é? Nossa E ali liguei o folha do motor da Aida mesmo, a voz da Aida, a voz original Olha as vozes brasileiras, a dublagem é excelente também Nossa, olha o tanto de voz de ganado, olha o tanto Caramba Olha A gente ficaram traumatizados com o remake do 3 hein E aí eles falaram, não, a gente não pode errar dessa vez Não pode fazer merda Tá bem né Tá bem, muito bem Que bom, que bom É, que nem fala, às vezes é Bom, claro, na verdade esquece Eu ia falar Mas de qualquer forma Um erro Deixa marcas e aí Eles tentam nunca mais repetir Isso aí gente, vou cortar aqui E vamos ver Eu joguei muito picado Como vocês podem ver Eu apareci com várias roupas Ao longo do Várias blusas diferentes Então Mas Muito bom Muito bom Olha o André Melo Maravilhoso Maxon Lima Caraca, o Maxon tem o nome dele no Resident Evil Maxon maravilhoso Nossa, arrasaram O André e o Maxon são incríveis, cara Muito bom The Bullet or the Blade A bala ou a lâmina A música Muito bem Tá, vamos ver meu tempo, né Que, putz, eu demorei pra caramba Gente, porque Também Fiquei caçando coisinhas Fazendo as quests do mercador e tal E nem fiz tudo Ó Muito bom Ah, eu quero cortar Mas essa música é muito boa Olha lá Jean e Denis Também Da Capcom Brasil Olha lá Agradecimentos especiais E colocaram pro Shinji Mikami E a equipe original de desenvolvimento Legal Muito bom Muito bom Ah, M2, Tatsuya Minami Tem AK2 ali K2 também Nossa, demorei demais, cara 21 horas 21 horas Nossa, eu demorei muito, gente Muito, muito, muito Mas Tá aí Tá aí meu resultado Fazer que nem a A Hannigan Vou baixar aqui um pouquinho Espero que vocês tenham gostado Desse gameplay E que vocês tenham se divertido E é isso Tchau 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 Tchau